Ontem passei a tarde toda nas galerias. Galeria, presidente, galeria conhecida como a galeria dos africanos. Fui fazer minha unha com um menino, que ele trabalha muito bem. Como assim ter um menino? É exatamente isso. No continente africano, a maioria dos manicures e pedicure, ou as pessoas que aplicam cílios, são os homens. Diferente do Brasil, né? Porque eu tô aqui há nove anos e nunca vi um homem manicure no Brasil. E também em Guiné, antes de eu sair da Guiné, há nove anos atrás, eu nunca tinha visto uma menina fazendo unha. Olha essa diferença cultural. Enfim, passei a tarde nesse lugar, lembrei, revivi muita coisa. Esse menino tava fazendo minha unha, de repente, chegou os amigos dele com a comida. Aí eles pararam pra almoçar. Olha isso, gente. Na minha família, a gente comia desse jeito. As meninas numa vasilha, os meninos numa vasilha, as crianças numa, os homens, já comem separado. Tipo os nossos pais, né? Cada um tem o seu prato diferente. Mas nessas camadas que eu falei, a gente come desse jeito, ó. E com a mão, né? Se não for assim, não é pra ser africano. Se eles souberem que eu postei isso, eles vão acabar com a minha cara. Mas eu adorei fazer isso. Enquanto eu gravava e lembrava esse momento da minha família, essa menina tava confirmando que é assim também lá em... Como é que é o nome do país dela? Congo. Ela disse que é assim também lá em Congo, que eles comem assim em família também. Aí os meninos se amassando o fofo e botando pra dentro. Ai, revivi esse momento. Aí, em seguida, ele voltou, a gente deu continuidade, né? Fazendo os trabalhos. E eu vi essa senhora, que também lembrei a minha mãe, gente. As senhoras em África só usam roupa desse jeito. Longo até a canela, magas compridas, passando o cotovelo e com turbante, gente. Lembrei muito a minha mãe. E eu gravei essa senhora, a coisa mais linda. Não é uma gracinha, gente? E esse é o resultado da minha unha, a coisa mais linda. Ah, ele também coloca cílios. Eu vou te mostrar. Se você ver isso, você vai achar uma coisa tão desconfortável. Mas se eu te contar que ele fez isso em 10 minutos... Exatamente isso mesmo. Rapidinho que ele entrega o serviço. Um beijo, o vídeo já tá grande. Até a próxima!